Bom dia, sabadão e começando mais um Baian Motor para você que é apaixonado pelo mundo automotivo. Veja só o que preparamos para você no programa de hoje. Nova Trail Blazer ganha 50 modificações e fica mais forte. Baian Motor testou o novo Ford Focus. Mercado brasileiro vai fechar 2016 no vermelho. Muita emoção no Mitsubishi Cup em Jaguariuna e velocidade na terra vai agitar Luiz Eduardo Magalhães neste final de semana. Tudo isso e muito mais você vê agora no Baian Motor. Foram 50 modificações para deixar a nova Trail Blazer bastante competitiva no mercado automobilístico brasileiro. A Chevrolet acertou a mão e agora o segmento tem concorrência à altura. O SUV Nova Trail Blazer chega à linha 2017 com evoluções visuais, mecânicas e tecnológicas que o transformam no mais completo e sofisticado modelo da Chevrolet à venda no país. Com 50 inovações, o SUV passa a ser chamado de novo Trail Blazer. Por fora, ele se caracteriza pelos faróis, grade, capô, rodas e para-choque redesenhados. No entanto, é no interior que o até sete ocupantes percebem as maiores mudanças. O acabamento do habitáculo foi praticamente todo revisto, enquanto os novos sistemas de suspensão de direção e de isolamento da cabine garantem um maior nível de conforto, principalmente em pisos irregulares. A quantidade de itens de conveniência, conectividade e segurança também impressiona. OnStar, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, alertas de colisão, de saída de faixa e de ponto cego, câmera de ré com alerta de movimentação traseira, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e sistema de partida do motor por controle remoto estão entre as novidades. Montado sobre longarinas e contração 4x4 com reduzida, a nova Trail Blazer vem com motores de alta potência e torque, 3.6 litros e 6 válvulas com 279 cavalos de potência e 2.8 turbo diesel com 200 cavalos. Uma bela cavalaria. A versão 2017 do SUV da Chevrolet passa a adotar uma nova identidade visual em sintonia com o DNA global da marca. As mudanças evidenciam a robustez e a sofisticação do produto. As maiores novidades concentram-se na parte dianteira do veículo. O capô ganhou esportividade com a cavidade esculpida na parte posterior. A grade foi alongada até os faróis que também foram completamente redesenhados e trazem luz de condução diurna em LED DRL. Na cabine os materiais estão mais refinados e agradáveis, enquanto os painéis de instrumentos e de portas foram completamente remodelados para trazer melhor a ergonomia. A nova Trailblazer traz quadro de instrumentos completo de fácil leitura. Ele inclui computador de bordo da última geração com informações abrangentes, como velocímetro digital e parâmetros de manutenção do veículo, incluindo a vida útil do óleo. O SUV da Chevrolet tem controles eletrônicos de tração, o DC e de estabilidade EPS e os sistemas de partida em rampas e o de descida. O modelo também adota o sistema de freios ABS com EBD de última geração e novas tecnologias, como o alerta de ponto cego, o alerta de saída de faixa e o alerta de colisão frontal. Os sete ocupantes viajam com muito conforto no SUV da Chevrolet. São três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos. Mesmo que vai acomodado na parte traseira, conta com sistema de climatização individual e ajustável. Há também espaço para bagagem. O compartimento do utilitário da Chevrolet vai de 205 litros a 1.830 litros, dependendo da configuração dos bancos. O modelo tem 4,88 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e 2,85 metros de distância entre eixos. Confira agora a matéria especial no Baião Motor. Nova Saveiro, pronta para tudo! Quando o assunto é segurança na sua dirigibilidade, além do alinhamento e balanceamento, é necessário verificar o serviço de cambagem. Você sabe o que é isso? Não, não é um remédio. O Baião Motor traz mais informações. Agora, confira! Cambagem nada mais é do que a centralização do pneu. O pneu na suspensão tem a inclinação. Se você vê um pneu invertido para um lado ou para o outro, ele está ou positivo ou negativo. O pneu, ele é centralizado, ele é um pneu que tem que estar com o alinhamento certo, junto com os outros pneus dianteiro e o traseiro. Tanto o dianteiro como o traseiro, ele tem que trabalhar todos alinhados. Então, a cambagem nada mais é do que uma das partes do processo do alinhamento do veículo. Seria uma deficiência no alinhamento do veículo. Existe um tempo para a pessoa verificar a cambagem, fazer essa revisão? Como é que funciona? Seria interessante para todo carro que você roda dentro da cidade, com o piso imperfeito, seria interessante você fazer o alinhamento a cada 5 mil quilômetros. Independente de alinhamento e balanceamento, são coisas distintas. Alinhamento, você está alinhando as rodas em relação ao eixo do carro. O balanceamento, você só está balanceando as rodas. Existe o balanceamento quando você tira a roda e coloca em uma máquina de bancada. Existe o balanceamento que, ao meu ver, hoje está meio ultrapassado, que seria o balanceamento com a roda no lugar. Porque quando você balanceia com a roda no lugar, você está balanceando a roda no sistema todo. E quando você tira a roda e você leva para uma bancada, um aparelho, ele só vai balancear a roda. O pneu, independente do alinhamento. O pneu, ele está relacionado com o balanceamento do carro. A cambagem, digamos, o alinhamento não está 100% porque a roda está inclinada. Quando a roda está inclinada para dentro, a parte dianteira para dentro, o pneu, a roda está com alinhamento positivo. Quando ele está invertido, a parte de dentro para fora, ele está com a cambagem negativa. É independente do sistema que ele esteja alinhado central. Na cambagem, existe algum sintoma que o condutor verifica facilmente e aí já pode levar o seu veículo numa oficina? A partir do momento que você está dirigindo, fazendo uma curva, que você sente que o carro está meio desequilibrado, pode ter certeza que esse carro está desalinhado ou está com a cambagem errada. A parte de cambagem, de alinhamento, ele tem que ser visto a cada 5 mil, no máximo 10 mil, para o cara não ter um desgaste prematuro dos pneus. Mas existe a possibilidade desse serviço ter a necessidade de ser feito o serviço sem que você consiga visivelmente notar que as rodas estão inclinadas? Tem, sim. Na verdade, quando o pneu está com a deficiência negativa ou positiva, é porque ele empenou a coluna do amortecedor. O cara caiu no buraco. Depois que ele caiu no buraco, ele está sentindo o carro fazendo as curvas e cantando o pneu. Pode ter certeza que essa coluna do amortecedor, ela tomou uma pancada que ela ficou empenada. Então, o alinhamento, ele vai ser a divergência do pneu, alinhado os dois, mas, porém, ele não pode ter a inclinação. Com o serviço de cambagem, ele faz com que a coluna trabalhe com o pneu alinhado, certo? Ainda falando disso, você citou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é o fato do eixo do amortecedor, enfim. O condutor sempre se pergunta, caramba, vou lá fazer um serviço de cambagem, mas, poxa, se envolve em suspensão, etc. Por isso que a recomendação são sempre 5 mil quilômetros para ser feito, porque é possível também existir um problema em outras questões, outros aparelhos, enfim, outra parte mecânica da suspensão que causa essa cambagem, além de tempo de rodar, além de buracos, etc. A pessoa que roda muito na cidade costuma estacionar o veículo em cima da calçada. Cada vez que você estaciona, sobe em uma calçada, você está fazendo uma mudança no conjunto do alinhamento. Então, bucha de bandeja, ponteira, pivô, tudo isso com estragado, ele vai dar uma irregularidade. Normalmente, o dono do carro não percebe que ele está com a cambagem negativa ou positiva, ele só vai perceber isso quando ele vai alinhar o carro, que aí o alinhador tem que conferir a cambagem. Se ele estiver com inclinação para dentro ou para fora, ele tem que corrigir a cambagem para poder alinhar o carro direito. Existe uma dica para poder evitar essa alteração na parte da cambagem do veículo? Isso, boa pergunta. A dica seria o seguinte, você que anda com o carro, você percebe os defeitos primeiro do que o mecânico. Primeiro porque você é o dono do carro, você está rodando todos os dias com o carro. Quando você entrar em uma curva que você notou que o pneu cantou, você entrou em uma curva, cantou, disse, vou levar para fazer o alinhamento. Esse alinhamento, o aparelho, quando é colocado ao pneu, o cara vai verificar se ele tem erro de cambagem, tanto cambagem como o camber e o caster. O camber e o caster são defeitos independentes, mas que traz uma péssima dirigibilidade para o carro em relação ao alinhamento. Então, a cambagem é do pneu inclinado e o caster é o alinhamento em relação à roda dianteira com a roda traseira do veículo. Se ele estiver um pouquinho mais afastado, independente, o carro também vai cantar pneu e o carro vai ficar com a estabilidade comprometida. Então é isso, você que está assistindo Bahia Motor, não perde tempo, 5 mil quilômetros, vai logo na sua oficina de confiança, leve o seu carro, verifique a cambagem e não deixe o bichinho ficar todo torto. Obrigado pelas informações, Fernandinho. Mais uma vez, Fernando Rush aqui com a gente no Bahia Motor e você confere mais informações ligado no Bahia Motor da TVE. Nova Saveiro, pronta pra tudo! Vamos mostrar agora o test drive que fizemos com o novo Focus. O carro da Ford mostra evolução e muita tecnologia. E agora está na hora de mais um test drive no Bahia Motor. Desta vez, nós vamos apresentar o novo carro da Ford. Pois é, é o novo Ford Focus Titanium 2.0 e você vai conferir de perto as novidades que ele traz pra gente. A tecnologia é a principal novidade. Para conferir se isso é verdade, levamos a versão Titanium 2.0 para as pistas de testes em Salvador. Vale lembrar que a partir de agora, o Focus 2.0 é sempre equipado com câmbio de 6 velocidades e dupla embreagem. Depois de apertar o botão de partida sem chave, conseguimos perceber que o motor 2.0 Flex de 178 cavalos e 22,5 quilos dá conta de levar o carro sem falta de fôlego em subidas e ganha uma pitada extra de diversão quando o câmbio é colocado no modo esporte. O conforto ao volante é, em boa parte, proporcionado pelo acertado câmbio de 6 velocidades e dupla embreagem, batizado de Power Shift. Ele é capaz de fazer trocas rápidas e bastante suaves, sem deixar o motorista na mão. A tecnologia foi a principal novidade do novo Ford Focus Titanium na versão 2016. Uma reestilização, novos equipamentos e o melhor de tudo, essa eu sei que você vai gostar. O preço manteve o mesmo. Uma das principais novidades da tecnologia é o Intelligent Access Switch Push Button Start, que é nada mais, nada menos que o acesso inteligente. Com o chaveiro no bolso ou na bolsa, basta abrir a porta do motorista. Nenhuma tecla vai ser necessária. Uma vez dentro, você pressiona o pedal do travão e, em seguida, o botão do arranque. Muda a marcha e vai embora. Outra novidade é o sistema de rádio HD, com som de alta qualidade, para livre estática, recepção com som nítido, além do sistema Bluetooth de áudio. Quem viaja atrás não tem muito o que reclamar. O espaço interno é confortável e cabe cinco pessoas tranquilamente. Além do cinto de três pontos, para todos os passageiros. A versão topo de linha do Focus é o típico carro que vai agradar a quem tem bastante dinheiro para gastar e quer custo-benefício. Além disso, tanto motorista quanto passageiros contam com um bom nível de conforto. Apesar de todos os esforços do segmento automotivo, o novo presidente da Anfave acredita que o mercado ainda fecha no vermelho em 2016. Difícil, mas não impossível de melhorar. Confira. O ano ainda nem chegou na metade e o mercado de veículos no Brasil vai fechar 2016 com uma queda aproximada de 7,5%, o que equivale a cerca de 2,37 milhões de veículos licenciados contra os 2,56 milhões de 2015. A previsão nada otimista é do novo presidente da Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Antônio Megali, que acabou de assumir o cargo e fez essa constatação em função dos números atuais do mercado brasileiro. No mercado interno, o setor automotivo comercializou em abril deste ano 162,9 mil unidades, uma queda de 9,1% em relação ao mês de março, que vendeu 179,2 mil unidades e queda de 25,7% se a comparação for com o mesmo mês de 2015, onde o mercado emplacou 210,4 mil unidades. No acumulado dos primeiros 4 meses deste ano, os levantamentos indicam que o setor teve queda de 27,9%, com a comercialização de 644,3 mil unidades contra 893,7 unidades dos primeiros 4 meses de 2015. O total deste ano mostra que o setor retornou ao ano de 2007, quando 672,5 mil veículos foram emplacados em produção, o setor chegou ao patamar mais baixo dos últimos 10 anos. Mais uma vez, além do mesmo somente na área de exportação. No quadrimestre, o setor exportou 136,4 mil unidades, uma alta de 24,3% sobre igual período do ano passado. E agora vamos de competição. Muitas disputas na Mitsubishi Cup em Jaguariúna, no interior paulista. O segundo dia da etapa dupla da Mitsubishi Cup, Rally Cross Country de velocidade, foi marcado por duas provas de 50 km cada em alta velocidade. Pilotos e navegantes encararam um trecho novo, diferente do primeiro, também na Fazenda Meia Lua, em Jaguariúna. O percurso de 50 km estava de velocidade rápida, intercalando com trechos muito travados. Foi sem dúvida uma das provas mais difíceis da Mitsubishi Cup, e manter a concentração numa prova longa como essa era o mais importante. As duplas gostaram da novidade de correr duas etapas na sequência. Este ano vai acontecer mais uma etapa dupla na Mitsubishi Cup. A etapa dupla também aumenta a competitividade, já que é preciso traçar uma estratégia para ir bem nos dois dias. E mesmo quem não tem experiência, conseguiu aproveitar e se divertir no domingo passado. O competidor Rodrigo Pertenele, navegador, fez sua estreia no Ralei de Velocidade e ganhou ao lado do piloto Felipe Marciano Lopes, o prêmio de melhor dupla estreante, e chegou em terceiro lugar na categoria Pajero TR4ER. Das cinco categorias, quatro tiveram dobradinha na etapa dupla. Pajero TR4ER, Pajero TR4ER Master, ASX RS e L200 Triton AR. Nesta última, Thiago Ritsu e Carlos Eduardo Piacentini e Sachi subiram novamente ao pódio. Eles conseguiram as duas vitórias e a liderança do campeonato. Já na categoria Pajero TR4ER, Paulo Teófilo Dias Filho e Marcelo Bortoluz celebraram a vitória na terceira etapa consecutiva. André Miranda e Alisson Pedroso também subiram pelo segundo dia seguido ao pódio na categoria Pajero TR4ER Master e conquistaram as duas vitórias. Na nova categoria ASX RS, mais uma dobradinha. Ricardo Feltri e Ivo Renato Maia foram novamente os mais rápidos e confirmaram que na Mitsubishi Cup é complicado e tem que manter o foco no campeonato. Já na categoria ASX RS, João Paulo Franco e André Munhoz, que haviam ficado em quarto lugar no sábado, levaram à etapa do domingo. A próxima etapa da Mitsubishi Cup será em Mojiguassu, interior paulista, no dia 6 de agosto, com duas provas de 50 km cada. Tem festa da velocidade na Terra em Luís, Luiz Eduardo Magalhães, um show de velocidade, adrenalina e ousadia dos pilotos que disputam a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro e as provas do Baiano e Regional. As emoções de velocidade na Terra vão acontecer em doses extras neste final de semana, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, onde acontecem as disputas das provas de abertura do Campeonato Brasileiro e a terceira etapa do Baiano de Turismo, além de provas do Regional e Baiano de Kartcross. Essa overdose de adrenalina e emoção vai reunir dezenas de pilotos de vários estados brasileiros e mostrar que a cidade de Luiz Eduardo Magalhães é um celeiro de talentos e de posição de destaque no cenário brasileiro. As provas acontecem no exigente e técnico circuito Júnior Poleto, onde serão disputadas várias baterias de todas as categorias que está com uma excelente infraestrutura montada para atender aos pilotos, equipes e ao grande público que deve lotar as arquibancadas montadas no local. O Campeonato Brasileiro terá disputas nas categorias Autocross e Kartcross, enquanto os carros da Turismo disputam as etapas do Baiano e Super Baiano, que reúnem os pilotos que disputam as provas em São Francisco do Conde e os de Luiz Eduardo Magalhães, para uma espécie de tirateima. A prova do Baiano é organizada pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia. A competição conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através do Faz Atleta e da Petro Bahia. Terminando mais um Bahia Motor, foi rapidinho, né? Mas você pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube, como Programa Bahia Motor. A gente espera vocês lá, tá? Eu também espero você aqui na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tchauzinho! Tchauzinho!